Ele pegou o filho, se ele pegou o filho, não vou botar, caralho, isso tudo é para, o rolê não é o kart, é a sorveteirinha, brother. Nunca foi o kart, o kart é só consequência. O kart é em Minas, quer apostar quanto esse kart vai ser abortado? Tá vendo o desequilíbrio? Gil e eu aqui desse lado, se seu carro quebrar o amortecedor desse lado aqui, a culpa é sua. Se o carro quebrar o amortecedor, você tá fudido. A culpa é sua, porque o... Você quer fazer contrapeso? Quer trocar de lado? Não adianta, não adianta, não adianta. Espera aí, espera aí, espera aí. Fala, patinete. O legal é que tá não pegando a suspensão do lado direito do seu carro, velho. Filha da puta! Filha da puta! É isso. O cara liga, faz quase você bater o carro. É isso. Pra zoar nós. Seja bem-vindo ao time da Casa do Videogame. Não espere menos do que isso. O chat passou no mal, nem fudendo que o cara ligou pra isso. Rapaz, já fizeram o pior. Tá ao vivo aqui ainda? Eu tô, rapaz. Que pariu, velho. Pega a estrada aí que hoje vai ser God. Saindo da Casa do Videogame, bora que hoje o pau vai comer, porra! O kart é consequência, o bagulho é o sorvete, hein? Vamos mudar esse kart. Esse kart não é categoria bacon, não. Esse kart vai ser categoria Mad Maxus hoje. Se não tiver um chassinho empenado, não tem graça. Você sabe que dá um sorvete de um caraca no carro, não tem problema, né? E agora que tem uns três. Eu tô com três, irmão. E com chuva... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô tranquilo. Mano, eu garanto a desigibilidade do bagulho aqui. Aham. Fica tranquilo. Fica tranquilo, cara. Deixa o cara, deixa o cara. O cara garante. O problema não é na ida. O problema vai ser na volta com 800 kg de sorvete que vai voltar. Caralho, Maria. Tu tem uma preocupação do Gilberto sinceramente ao sorvete. Não é só do Gilberto. Todos, todos, todos estamos preocupados com o sorvete. Que você vai chegar lá e a lojinha ainda vai estar aberta. Exatamente. Não, mas eu já descobri uma que fecha às nove horas da noite. Fica tranquilo. Fecha às nove? Já sei um lugar que fecha às nove. Já pesquisei no Google, filho. Já tô... Sérgio, fecha às nove? É, tem uma que fecha às nove lá. Não, mas a gente tem que ir na fábrica. É na fábrica. Pra pagar mais barato. Ah, não sabe aqui diferente de preço, né? Lógico que tem. Na fábrica deve ter o gelo seco também. Lá a fábrica tem tudo. Não precisa de gelo seco não. Mas você vai levar ele pra comer ali? Ou ali ou aqui. Depende do que ele quer. Ele gosta de um pouco de exposição. É, e dá pra ver os aviões, né? Dá pra ver os aviões também. Quem? Ou o que? Vou levar o Gilberto ali. Do cantinho. E o Jay tá no carro ali? Tá, tô gostando aqui. Ele tá escondido ali. Não pode, eu não vi ele. Eu vou pegar um Mini Cooper. Pô, lindo, tio. Eu tava falando isso hoje, mano. Falei pra Camila que eu ia vender os videogames pra comprar um Mini, velho. Pô, tem um Minizinho maneiro lá, mano. Acho que eu vou pegar ele. Nunca tive um. É um carrão. É um carrão, mano. Carrão mesmo. Não é um carrão. Ah, é um carrãozinho. É um carrãozinho. É um carrãozinho. Mas dá o pau nesse Corolla que fácil. Então, é justamente isso aqui. Quem quer dar pau no Corolla aí? Um Mini Cooper. Mano, chegar qualquer carro chega. Passar aqui é o problema, irmão. Você vai ver isso hoje, mas você vai dizer que você não vai nem chegar em mim. Eu vou largar na sua frente e terminar. Você via muito corrida dos anos 80 e 90. Você só vai me assistir quando eu tiver dando uma volta em você, mano. Onde era um negócio mais agressivo. O Toyota era bom na época do Bandeirante, velho. Depois disso aí, é só bom fazer. Mano, e essa porra, velho. Vocês tem dois anos que tem que fazer. Não, Toyota é bom. Toyota é bom. Toyota é bom. Não quebra. Você não sabe nem de isso, mano. É o que você precisa na sua vida hoje. O motel Raiz é o medieval que tem lá na posse, rapá. Exatamente. Já foi naquela porra lá, mano. O cara sai com tetão aí de lá. O lençol tem quatro semanas que os caras não trocam lá. Só passam a... Ué. Ih, é no motel mesmo, velho. É, no motel rolê? Chegamos. Enganou todo mundo. Brincadeira, gente. Não tem cart, não. Nossa. Gilão ali já. Gilão tá até com um macacão ali. Você viu ali? Parece. Felicidade. Opa aí. Todo dia. Vou pegar minha bochila aqui. Acho que eu vou só levar aqui o celular. Aí, eu tô falando a hora aqui, ó. Amigo, eu tô falando. Tô quietinho, hein? Tô quietinho. Vou dar um print aqui pra mulher dele aqui assim agora. Tô quietinho. Aí, bote. Só falar em Brum Motel. Tô quietinho. Tô quietinho, mano. Tô quietinho. Caralho. Tem até sinuquinha aqui, mano. Humilde. É que a gente conhece esses caras? É aqui hoje, hein. Cartmag de Mag. Não tem bandeira Da hora a pista, velho É, da grande é maneira pra caralho, mas aqui é maneira também, mano Aí, ó, pra saber se entra no carro, a gente tem que entrar ali Ah, vai a merda, mano Entra aí Não dá pra entrar aqui não, velho Não dá, velho Não dá, mano Não dá, velho, eu sei o meu limite Não dá Para Então entra aí, então Tá, tá machucada a perna, né? Não, eu tô ligado, pode estar liberado Não tem caída, não Não dá, velho A perna não entra aqui, velho Aí, ó, tá ruim O som não dá, mano Depois é o tempo Ah, o que eu gostei é que vende comida Ô Chef, me vê a maior que você tem Eu já desci na minha live, pô Já? Caralho, mano Caralho, mano Não pode esquecer esse nome Juninho da Proteção Pode esquecer alguma coisa também, não foi? Sim, pô Juninho da Proteção Da hora, mano Hoje vai ter resenha aí, certeza Pra mim, o maior que tiver, mano Caralho, maior que tiver Maior de altura Maior de altura Dá Dá, dá Isso aqui dá Tá, vou testar Aí depois eu peço uma maior de largura Dois mil anos depois Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Ali mesmo, ó Você tá carregando essa máscara Perdeu Você fica meio cabelando Qual foi? Qual foi? Olha lá Foi essa massa e fala qual foi? Você tá correndo já Se eu não usar Se eu não usar Se eu não usar Se eu não usar já era Eu vou fazer meu traçado Aí Vocês conhecem, mano? Certeza, pô Então, mano Tem que dar uma mudança Certeza Não da Não da Não dá Não dá Chave na chave, eu não tenho nem uma bicicleta. Já, já, já. Baneira, tudo. Qual o número? Eu tenho que ser 60. Esse aqui é o meu, né? Esse aqui é 60, eu acho. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Meu Deus, acabou e parou. 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 6, GO! 5, GO! 6, GO! 5, GO! Vamos lá. 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 Vamos lá.